Tô falando, essa equipe maravilhosa, a gente se apoia. A gente é isso. Eu não tô com frio, moço. Eu tô aqui, ó, de boa. Tá quentinho aí? Minha ZL tava calor. Aí no caminho aqui passou... Não, tá um gelo. Agora esfriou. Meu Deus. Mas tá com blusa ali, não tô com blusa. Ah, isso. Se fosse a japona, minha mãe falou, leva a japona. Eu ia falar isso. É? Leva a japona. Você ia pôr uma cacharréu depois. Tem que proteger. Você tá de boletão. Quentinho, gostoso. É, esse boletão quentinho. Tá bom. Você ainda tá linda de calça jeans. Nunca tinha visto, eu acho. Comentei com o Heitor. Ah, já vi isso. Tia, tá dando uma de Regina. Tia de calça jeans. Mas não vem desviar o assunto, não. Vem desviar o assunto, não. Cozinhou, gente, o programa inteiro. Ontem. Ontem, né? Cozinhou. Vocês viram? Claro que a gente viu. Então, é isso, né, Turma? Porque você não precisa passar o dia do namorado com o namorado. Passa com alguém que você ama. No caso, era meu sobrinho. A cara metade. É a legítima cara metade. É verdade. Olha, serida. É a legítima cara metade. É a legítima cara metade. É a legítima. Agora você falou. Olha, não tem... Nem chinela vai... É tão... O pai todo dia é perfeito, né? Não tem, não tem. É tão legítimo. Mas você pensa que você engana a gente, você não passou com ele, não. Não? Não. A gente sabe que você passou com alguém. Foi embora mais cedo, isso aí, Arthur. É isso aí, Arthur. Foi embora mais cedo. Exigiu, né? Não precisa ir embora mais cedo, porque eu vou namorar. Tem compromisso aí no spa, que eu sei, espadei com alguém aí. Bom. Foi, menina. Espadei com alguém? Pegou uma promoção. Espadei com alguém? Aí ela pegou o espadeio. A menina sai espadando. Foi. Pegou o espadeio. Os horrores. O Zé Bess, eu vou contar quem é o meu preferido. Viu só? Vocês sabem quem é. Quem? O Márcio, tu. Ah, né? Mas e o Thiago Arancan? Não, é também. O Frota tá novo na parada, vamos me achar. Mas o Márcio, né? Eu já estive por lá. Você foi no espadeio com o Márcio? Espadeio com o Márcio. Gosto. Então tudo gostoso, né? E a gente, assim, tem... A gente tem o mesmo gosto, capilar... Tem uma cena... Não, Thiago, tem uma cena. Que vai entrar sempre a história desse programa. A gente dançando. E coisas aconteceram. Precisa, então. E a gente se comunicando, a câmera revelando. É, é, é. E eu confio. Tô de intenção. Precisa ter um repeteco. Não. Dá pra puxar no arquivo. Pronto. Podia ser um feriado. Podia passar o... Repassar o programa. Aí ninguém vinha. Olha, só de lembrar. Só de lembrar. Já que falamos das nossas fofocas. Fora as corridas, né? Sendo aqui no estúdio. Olha. Olha. Vamos falar da fofoca alheia também. Bora lá. Já preparamos o terreno com as nossas? Isso. Internas. Bora lá. Agora a gente fala da vida do outro. Vamos falar de uma diva, uma atriz, que contou, gente, que pegava homem casado. É, ela revelou. E temos provas, tá? Vai pegar homem casado. Porque não é só, disse e me disse. Temos vídeo. Mas ela sabia? Sabia. Oi, meu. Ah, então aí... Ela sabia. E falou de boa que pegava homem casado. E também falou um pouquinho de outras atrizes. Alguns elogios, sabe? Muitos elogios. Sim. De outras atrizes. De santa pra cima. Isso. Muitos elogios. De amizades boas. É claro. Daqui a pouco eu conto pra você. É, então... Já, já. Bom, e a gente vai revelar também, né, Heitor Netiqui, nós vai revelar a nova A Fire do Pãozinho. A fila andou? A fila andou. A fila do pão andou. Quem será que está perambulando por aquele pãozinho? Quem é a mosquinha que está ali voando? No doce do pãozinho. No doce do pãozinho, né? É, vamos revelar daqui a pouco. E olha, mais confusão à vista, porque se a gente fala o nome de Belo, é confusão. E dessa vez não é exatamente com o Belo, mas é com o filho do Belo, que foi pego lá no Rio de Janeiro, com uma porção de drogas, mais uma história. A gente vai trazer todos os detalhes. Não é o primeiro filho do Belo que se envolve em polêmica. Tempos atrás, uma filha do Belo também foi pega pela polícia, com o envolvimento aí de crimes virtuais. Mas a gente conta toda essa história daqui a pouco. Boa. Poxa vida. Eu fico triste, porque eu gosto muito do Belo. Muito, muito. E são crianças. Só que agora a gente... Agora envolvendo casos de polícia e casos de polícia acaba sendo sério, né? Demais. E o próprio histórico do Belo também. Tem uma passagem difícil aí. Tem passagem. A gente vai acompanhar algumas dicas e na volta a gente tá aqui esperando você. A gente não presta, não. A gente presta. Atenção. Isso. Ai, meu Deus. A gente presta atenção. Os detalhes. Né? Somos atenciosas. Muito atenciosas. Nossa Senhora. Porque justamente nos detalhes é que está fofoca. É verdade. São nos detalhes. No bom observador é que tá fofoca. É verdade. É verdade. É verdade. Mas vamos começar com essa história, Ti? Bora falar. A história é séria. É o filho do Belo, o Arthur. Aliás, é o xará Arthur. Paulo Vieira. Arthur o quê? Paulo Vieira. Arthur, Paulo Vieira. Esse daí, ó. O Arthur tem 29 anos. Ele saiu de São Paulo, indo pro Rio de Janeiro. E no ônibus, os policiais estavam lá fazendo uma blitz, aquela coisa toda. Né? E aí perceberam que ele tava diferente. Olha, por que que esse rapaz tá nervoso? E aí o Arthur foi abordado. No que ele foi abordado, os policiais pegaram com ele uma porção de drogas. Encontraram com ele uma porção de drogas lá no Rio de Janeiro. Ele foi levado pro quarto distrito policial. E aí, pra ser averiguado. Até agora, o Belo não se manifestou nas redes sociais. Não falou absolutamente nada. Todo mundo sabe que o Belo é o cara que tá lá na dança dos famosos. O Belo também já teve problemas com a polícia. O Belo também já teve uma filha, a filha caçula dele, a Isadora Alckmin. Ela também se meteu numa polêmica tempos atrás. Ela recebia dez salários de pensão. Isso o Belo falou. E ela integrou uma suposta quadrilha aí de crimes eletrônicos. Eita! Eu lembro dessa história. Você lembra dessa história? Comentamos aqui, né? Faz um tempo todo aí. Então, o Belo, eu acredito que vá soltar aí no decorrer da tarde, vá se manifestar e falar sobre o ocorrido. Mas é lamentável que mais uma vez o Belo entre nessa baila toda e mais uma polêmica na vida pessoal, né? São muitas, né, Ti? São muitas. Tem a dívida do Denilson. Ixi, essa daí... O Denilson falou, porque você não tem, inclusive, de novo dessa dívida, porque ele falou que se sentia incomodado, que a dívida virou meme. Verdade. Virou mesmo. Que ele falou, ah, galera, eu entendo, virou meme porque é uma dívida absurda, mas virou meme e pra mim é uma dívida. Não tem graça nenhuma, né? Não tem graça, porque eu quero receber, né? Virou meme, mas não é... Pra quem tá ali na situação, não é uma piada, né? Verdade. Mas nesse sentido que você falou, é isso. Mais uma história em governo Belo. E que é muito dinheiro, né? Pra quem não lembra dessa polêmica toda, como ele se meteu nessa história. O Denilson, jogador de futebol, no auge, falou, vou investir em novos negócios. E decidiu comprar o Grupo Soeto. Isso. Que era o sucesso. Sucesso, tocava... Nossa Senhora, tocava na Gazeta FM, então tocava direto, pá, 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 vinha aqui no Ligação, aquela coisa toda. Porém, o Belo decidiu partir pra carreira solo. Verdade. E aí o Grupo Soeto não fez o mesmo sucesso. Ou seja, ele comprou um negócio valendo 10, e depois com o Belo saindo do grupo, o Grupo Soeto não era mais o mesmo. E aí, o Denilson foi atrás, porque quer receber essa dívida. E olha, gente, vamos ser sinceros, é uma dívida que já tem aí pelo menos uns 20 anos. Tudo isso. É uma dívida que tem 20 anos, porque o Belo já tá em carreira solo há muito tempo. Verdade. Agora eu não sei também como é que não consegue pagar. É 20 anos. Não sei como é que não consegue. É porque eu acho que o Belo acha que ele não deve. Que comprou o grupo, ele saiu ao direito dele sair do grupo, entendeu? Sabe, argumentos. Uma vez eu perguntei pro Belo sobre essa história, e ele me falou um negócio que eu fiquei pensando. Ele falou, olha, o Denilson comprou o Grupo Soeto. Ah lá, tá vendo? Com vários integrantes. Um saiu. Um saiu. Por que eu tenho que pagar a dívida inteira do Grupo Soeto? Se for dividido, por exemplo, se for um milhão dividido pra cinco integrantes, eu até topo sentar pra conversar essa história. Mas agora, pagar a dívida inteira, eu não pago porque o Grupo Soeto não é só o Belo, tem outros integrantes. E nesse ponto de vista, eu acho que ele tá certo. Se é no grupo, tudo bem. Se ele paga o quinhão dele... Por isso que eu acho que a dívida se arrasta, porque é advogado, advogado, juiz, entendeu? Porque é ponto de vista. É, ponto de vista. E se você olha, se você ouve um, você fala, nossa, faz sentido esse argumento. Aí você ouve outro, você fala, faz sentido esse argumento. Deixa pra que entende. E aí a justiça vai demorando aquela coisa e vai passando uma história. E juros, é, vai aumentando... Nossa, eu acho que é uma dívida impagável. Ah, totalmente. É, eu vou... Uma dívida impagável. Casa de milhões. Nossa, eu acho que... Uma coisa absurda. Cinco milhões, mais eu acho até hoje em dia. Então é o que o advogado fala, mais vale um bom acordo do que uma briga. Então faz um... Como é que é um mau acordo do que uma boa briga? Faz um acordo. Ah, entendi. Faz. Porque os juros, né? Que a gente escuta depois falar, ah, os juros da justiça, porque corrigido, não sei o quê. Cara, é uma grana que você fala assim. E olha que já tentaram pegar essa grana do Belo, hein? É negócio de bilheteria. É verdade. Pega direito autoral e não sei o quê. Vende lustre. É, eu não gosto. É, desculpa eu. Você não esquece que... Mas não tem como. É, 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 é... Inesquecível. Inesquecível. Acho que era 30 mil reais. Ah, era bastante difícil. Mas era por aí, eu acho. Era um lustrão bonito. Vistoso. Vistoso. Você gostou daquele lustre, né? Acho que bonito, Heitor. De uns penduricalhos, assim, né? É, era um belo lustre. Dessa, ali, né? Aquelas lâmpadas em formato de vela, assim. Olha. Tudo bonitinho. Bonitinho. Lustre, lustre. Ai, mas olha, é só mais uma pra conta do Belo. Mais uma. Mais uma. Mas que coisa. Mas essa com o filho preocupa mesmo, né? Ainda mais com o filho. Até porque envolve a polícia. Então, é... É verdade. Vai parar em outro aspecto. Como eu falo, eu acho que talvez, até pro Belo, essa questão, tudo que envolva a polícia, como ele tem a questão do passado, pode ser pra ele uma espécie de, não necessariamente um gatilho, mas algo que ele evita ao máximo ali estar envolvido. É, uma ferida, né? Uma ferida, exato. Exato. Uma ferida pra ele, essa situação. Mas, enfim, que resolva e, de fato, se ele foi pego nessa situação, tudo tem consequência na vida, né? É isso. E como disse a servida, né? É o filho, né? Ah, é filho. Então, você põe em questão muitas coisas. Que deve até ser maior de idade e tal, mas na hora que... É filho. 29 anos. Ah lá, é filho. É filho, não. É. Já responde legalmente, né? Mas é filho. É. É. E é mais uma dor de cabeça, né? É. É mais uma dor de cabeça. Agora, a dor de cabeça arrumou essa atriz que eu falei pra vocês. Mas que papelão, hein? Que decidiu, menina, falar um pouquinho mais. Falou um bocadinho mais. Falou, falou, falou. Foi chamada pro aniversário de uma diretora da Globo. Sim. Ai, nem era podcast, nada. Era uma festinha. Não, uma festinha. Aí tá mais solta, né? Meu Deus. Teve ali um momento dela no microfone. Não. Heitor. Ai, não. Quem sabe? Será que ela, servida? Você também tá achando? Quem? Então, eu pensei nela. A própria. Ela. Quem? Ai, Susanita. Ah, a Susaninha sempre tem pernas. Susanita. Suzana Vieira, meu povo. Pegou o microfone ali pra falar da amizade dela com a diretora, etc. Mas já emendou 300 assuntos em um minuto de fala. Susana. Ela não precisa de muito tempo. Tudo ira palco. Um minuto é suficiente pra sair. Que pegava um casado, que não tem muita amizade com as atrizes, porque as atrizes não sei o quê. Porque ela continua muito bonita e gostosa. E essas atrizes novinhas. No meio do caralho, o quê? Mas assim, do nada. Do nada. É, imagina. Do nada. E a galera. Uh, isso aí, Su. Viva, Susana. Vamos ver? Por favor, por favor. Vamos assistir esse momento. Roda aí. Eu não tenho amizade lá dentro. É verdade, né? Conheço alguma pessoa ou outra de atriz. Mas as pessoas que eu tenho lá, melhores amigas, são da direção e da produção. É engraçado, né? É porque eu acho que as atrizes são muito invejosas, né, Divina? Sabe o que eu acho? É porque eu comecei com 20 anos. Só que eu fui aumentando a minha idade e elas foram surgindo. E hoje em dia, eu continuo no mesmo patamar de estrela, que elas que são lindas, gostosas, boas atrizes, estão. E não casei com ninguém lá de dentro, gente. Isso. Não peguei um diretor. Agora... Bom, mas tem uma coisa. Peguei muito cameraman. Pessoal da externa. Assistente de produção. Cabo, man. Turma, essa foi a minha turma. Tinha muito casado, né? Mas não tinha nada a ver. Eles eram casados. A gente vai olhando e vai identificando as pessoas, né? Gente, dá pra separar trecho por trecho. Nossa. De tudo. Ela fala de muita coisa. Primeiro, as atrizes invejosas. Que foram surgindo depois, né? Mas isso não tem na televisão. Não. Na televisão, imagina. Não tem esse negócio de ego e vaidade. A invenção da Suzana. É, a invenção da Suzana. Ela não sabe o que ela tá falando. Com tudo isso de experiência, a Suzana não sabe o que ela fala. Olha que linda. Aí ela fala... Aquela é o anjo mal. Essa, gente. Aqui é do meio anjo mal. Anice. Como é bonita, né? Nossa. Continua bonita. Aqui é a sucessora, aqui, com a rosa vermelha. Acho que é vermelha. Aqui é a que tá passando no Viva. Tá passando no Viva, a sucessora. É, tá passando no Viva. Bom, mas e aí? Vai. Aí ela fala das atrizes que ela não precisou casar com nenhum diretor. Pum! Ela tá dando recado, gente. Nossa. Pra quem? Temos só opções, mas ela tá dando recado. Não casei comigo. Tem uma turminha aí, algumas atrizes que de fato... É verdade. Já tiveram. Às vezes nem tá mais, mas já tiveram uma época que foram casadas com grandes diretores, etc. E teve um acordo, lembra, na Globo, um tempo atrás, que era assim, por exemplo, fulano é casada com o diretor tal, mas ele não pode escalar ela. Mas aí o outro diretor que é casado... Aí faz o... Isso, faz o bem bolado. Então você escala a minha esposa... Entendeu, Arthur? Eu escalo a sua. Ah, eu sou casada com você, a tia é casada com o Tiago. Você não pode me escalar. Escalar, então você escala a tia e o Tiago me escala. Entendeu? Um esqueminha. Tem um negócio de política, entendeu? Tem um negócio de política. Não pode... Porque ele não pode colocar a minha família. Mas põe a família do amigo. Aí você põe no teu gabinete ou põe no outro. Entendeu? Aí o amigo põe a sua família assim. Só, gente, o povo arruma jeito. Dá um jeitinho ali. Aí depois... Aí ela fala, porque a minha turma é a cameraman, cabomen... Pessoal de externa. Pessoal de externa. Tinha os casados, mas quem era casado eram eles. Não tinha nada a ver, era outra coisa. Isso foi maravilhoso. Mas aí eu acho que tá errado. Porque se você não sabe que a pessoa é casada... Tudo bem, fui enganado. Mas sabendo que a pessoa é casada... Deixa quieto, né? É, não mexe naquele vespeiro ali. Você já sabe que tem. Entendeu? Tem tanta opção, né? É, porque se não tivesse opção... Você imagina numa externa da Globo, quantas pessoas tem? Você, minha mãe mandou eu escolher... Aí você pode escolher a vontade. É verdade, isso é verdade. Senão você tá destruindo lá uma família. Tudo bem que... Quando não quer nós, não briga. Mas, se você já sabe que a pessoa é casada, vamos respeitar, né? Concordo, né? Concordo, é verdade. Pode ser. Mas aí, Suzana só precisa de um microfone em um minuto. Nossa, eu adorei. Ela precisa na vida. O podcast dela... Suzana, um microfone em um minuto. Um minuto. Acabou. De nada, ela pegou e ficou. E fala... Às vezes ela... Não, provavelmente ela foi pra dar parabéns, mas isso já emenda. E é sobre ela sempre. Não tem... Exatamente. Aniversário de Fulano. É verdade. É sobre ela. É verdade. Sempre vai ser sobre ela. As pessoas sabem que ela é assim. A diretora, que é amiga, sabe que ela é assim. E quem é a diretora? Você sabe, não? Ai, vou pegar o nome dela aqui. A diretora, se vocês me permitem, queria mandar um beijão pra Duca Rachid, que é a diretora da novela. Nossa, maravilhosa. Autora, né? Autora, que começou a me seguir. Eu, o meu sobrinho, achei tão bacana isso. Achei muito legal, assim. Obrigada. Achei muito legal. Legal, né? Porque tá aí no meio, né? Claro. Achei uma honra, assim. Obrigada. Olha, a Patrícia Cupelo. Como chama, Heitor? Patrícia Cupelo. Patrícia Cupelo. E é a diretora da novela agora? Ou não? Não, é uma amiga mesmo, uma das diretoras da emissora, que é a amiga da Suzana. E ela falou, tem poucas amigas. Que fez um karaokê e a Suzana resolveu fazer um rap. Pôs ela lá. Eu queria que ela tivesse mais amigas. Isso, Boe, Heitor. Eu queria que ela tivesse mais amigas, porque quanto mais amigas ela tem, mais convites ela vai receber, mais festas ela vai ser convidada. Mais ela vai falar. E mais pérolas ela traz pra gente. É verdade. Porque são pérolas, né, Suzana? Você sabe que a gente mostrou até um trechinho que ela esteve num podcast, eu não me lembro com quem, que eu acho aquela moça do podcast ótima, mas eu esqueci o nome dela. E ela fala no podcast, uma coisa tão interessante que a gente mostrou aqui, mas eu vi que ela fala que ela é uma pessoa muito mais alegre, mas que ela sentiu muito, assim, ela se tornou mais amarga quando ela perdeu o cachorrinho dela. Que interessante isso. E ela apontou isso de uma forma muito forte. Ela falou, olha, eu tinha o meu cachorro. Porque eu pergunto, quem você sente falta? Ela falou da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe. E também do, se eu não me engano, é Rajan, o nome do cachorro. Aí ela disse que quando ela perdeu ele, ela ficou muito mais amarga com o mundo. Que ela era mais aberta, mas que a perda dele, que interessante, né? Como mexe com a gente mesmo. São filhos, né, Heitor? Achei o nome. Foi o Pod People pela psiquiatra. Epa, Ana Beatriz Barbosa. Ela é ótima, né? Ela é ótima. Ela é aquela que ela bateu um papo. Agora, e o pãozinho? E o pãozinho? Outro Arthur, né? Outro Arthur. Outro Arthur. É só o Arthur hoje. É. É, é verdade. A tia não lembra qual é o primeiro Arthur. O primeiro é o filho do... Ah, a avó. Porque ela ficou patinando, veio essa menina assada. É, 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 é verdade. É, 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 é verdade. Será que eu tava tentando fazer o líquido por esse pra mim? É, Heitor, né? Mas como é que eu vou fugir da minha historinha? Mas tudo bem, Heitor. Eu sei que a turma R chama de Arthur. E eu. Mas não fica chateada com eles. Tudo bem. Eles são bonzinhos. Mas o Arthur Aguiar afilandou, turma. Que a gente tem conhecido. Pra frente ou pra trás? Olha, foi pra frente. Mas o que significa, né, também? Me diga o que é andar pra frente, Heitor. O andar pra trás seria, por exemplo, alguém que ele já ficou. Ah. Para além da Mayra Cardi mesmo. Alguém do passado. É, porque ele tem, assim, só ultimamente, assim, ele tem o quê? Umas 16 opções. É. Mas não foi nessas 16 opções. O nome da moça, segundo o querido Léo Dias. É que eu tava da Cachuna. Fora da casinha, né? Essa música devia ser proibida. Fora da casinha. Nessa versão, né? Tira a nossa concentração. Olha, vamos apreciar. Fora da casinha. E fora da casinha. De copo em copo a gente vai perdendo a linha. E vai descendo, e vai descendo até que fica. Fora da casinha. Fora da casinha. Eu tô... Com quem ele vai ficar fora da casinha? Ele está fora da casinha com a querida Jenny Santucci. Olha, de acordo com a turma aqui. Lindíssima. Lindíssima. Olha, ela é uma profissional, assim, dona de um salão de beleza. Ela mesmo já é dona da beleza dela. Toda é. Ela lembra a Flávia Noronha. Não lembra? Muito. Nossa, verdade. Lembra a Flávia Noronha. Quando eu olhei aqui, eu falei, gente. Não, Noronha tá casada, bem casada. Se eu falasse que fosse filha da Flávia Noronha, eu acreditava. Mas é o mesmo tipo físico, né? É, é verdade. Então tem um salão, Instituto de Beleza. Instituto de Beleza, Sérgio. E ela tem 60 mil seguidores no Instagram. E eles estão curtindo. Eles foram vistos num evento da NBA, num shopping aqui em São Paulo. E também curtiram o show lá do Gustavo Lima. Eles estavam juntinhos. E aí o Léo Dias, que descobriu essa jovem. Ixi, essa moça não vai ter paz, né? Nossa senhora. Agora, NBA, aquele de basquete, né, que teve lá, acho que foi a final lá, da NBA, de basquete. Mas a moça... Ah, é assim que fala, Itur? É, NBA. Parei no chapéu dourado. Ah, é lá, Itur? E quando aparece já em público, gente? É porque tá querendo... Engateou, engateou. Será que ela é do interior? Porque ele mora no interior, não mora? É Vila Velha, não é? Campinas. É, ela é de Espírito Santo, Vila Velha. Ah, tá. É, é verdade, é. Agora eu fiquei chateada com a amiga nossa. Por quê? Calu. Ele não é o tipo dela. Não, né? Fontes fidedignas me confidenciaram. A gente, eles se paqueraram ali. Não, houve paquera nenhuma. Não, foi só um... Não. Mas tava um clima ali. Tava um clima. Mas que ele não é o tipo dela. Eu perdi esse baile, onde foi, hein? Foi no podcast dela. No podcast dela. Ah. Na Bagaceira Chique. Isso. Porque ela fez umas perguntas mais assim, a gente achou, né? Mas eu falei, tudo bem, mas que parecia, parecia. Não parecia? Não, muito. É, ela fazia assim. Olha aquela coisa. É. Ai, mas a mulherada tá, né? Eu não falava. Ai, mas a mulherada, né? Ai, mulherada. Que coisa, como elas estão, né? Ai, como elas estão, né? Mas não disso. A mulherada prefere de manhã, tá um papinho assim, sabe? Ela é aquele mais, né? Tipo... Sim. Passando da entrevista. E passando da entrevista. Que a gente percebe também, né? É, é. E pra quem queria ver um clima, via, que era o nosso caso. É. A gente foi... A gente foi... Verdade, a gente quis ver e vir. Mas ele está com a Gênesis. Será que com ela a dieta é liberada? Com a Gênesis? A dieta é liberada? Ou tem que seguir as regras que não pode pão? A dieta dele sempre foi liberada, né? A Maíra que achou que não é. Ah, entendi. Isso é verdade. Capitei. Sempre foi muito liberada. Capitei. Capitou? Eu estou gostando disso, viu? Maíra que achava. Estou pegando rápido. Você está entrando, né? É. Você te agulou. Estou gostando disso. É, sim. Entendeu? E comia de tudo, né? Era pão, macarrão. Nunca passou fome. Você passou fome? Não passou. Você via no Big Brother mesmo, aquela mesa farta. De tudo. É do buffet? É. De ser completo. Agora o negócio é cabelo, barba e bigode. E manicure. Aquela é dona de manicure. E manicure. Mas tem aquelas unhas com a chame pintada. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. E aí